É uma pergunta do Facebook, não faz mal ficar usando buzonide por muito tempo? Ao contrário, se você tem indicação, se você tem rinite crônica, o buzonide ou abudesonida, que é um tipo de remédio nasal, ele pode e deve ser usado durante muito tempo. Por quê? Porque o corticoide que tem nele é um corticoide que não faz mal para o organismo, ele não é absorvido quase que nada para o seu organismo, ele não tem efeito sistêmico, um efeito deletério sistêmico no seu organismo, não causando nenhum mal a longo prazo. Então, se você tem uma rinite crônica, de difícil controle, que precisa de um corticoide nasal diário, não há problema nenhum, você pode usar o corticoide nasal e você deve usar ele durante muito tempo, porque para o corticoide nasal funcionar, você precisa usar ele durante um bom período. O que funciona no início, quando você aplica o buzonide, não é o corticoide, não é a abudesonida que funciona, é a solução hipertônica, aquela solução que tem sal na composição, que ajuda a desobstruir o seu nariz e, consequentemente, você acaba respirando um pouquinho melhor. Mas, a longo prazo, que vai realmente tirar o processo inflamatório do seu nariz, a longo prazo, é o corticoide nasal, que tem que ser usado meses e, muitas das vezes, até anos, dependendo da indicação do médico. Agora, lembrando que você precisa sempre conversar com o seu médico, em cada caso é um caso. Há casos que você pode usar durante um período e outros casos que você pode usar durante anos. Então, quem vai determinar o esquema terapêutico do seu problema é o médico. E não fique preocupado que não vai fazer mal. A corticoide nasal não faz mal se usar durante muito tempo, desde que você tome as medidas e orientações previstas na bula do próprio remédio e também orientadas pelo médico, tá bom? E não fique preocupado que não vai fazer mal.